Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu O amor bateu à porta e eu deixei-o entrar Parecia tão diferente, confiei e fui em frente E com ela quis casar Infortunio do destino, esse meu passo infeliz Fui amante traiçoado, fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel Ai destino, ai destino, ai destino infiel Destruiu a minha vida E a vontade de viver Levou-me o que eu mais queria Meus filhos desde esse dia Nunca mais voltei, nunca mais voltei a ver Fiquei eu em solidão E o desgosto mais chorado Mas nada posso fazer, não tenho culpa de ter Um destino mal traçado Ai destino, ai destino que Deus me deu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel Ai destino, ai destino, ai destino infiel O amor tem destas coisas, no princípio tudo bem Quando se vê a verdade, para voltar atrás é tarde Para lhe começar também Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel Ai destino, ai destino, ai destino infiel Se não fosse a tua luz E esse olhar que me conduz, simplesmente era mais um caso pedido Mas foi Deus que te enviou, no meu caminho te pôs Para dar-se à minha vida outro sentido Para acalmar-se a minha dor, para seres-me um homem melhor Para me dar-se a paz que eu nunca tinha tido Por isso te digo Eu senti quem era, eu senti um eterno vagabundo à tua espera Eu senti quem era, eu senti um inverno sem sinais de primavera Se não fosse ter-te aqui, eu seria até ao fim Cavaleiro andante de abrigo em abrigo Um amante sem amar, uma alma sem lugar Uma vida, um coração só e perdido Eu senti quem era, eu senti um inverno sem sinais de primavera Eu senti quem era, eu senti um inverno sem sinais de primavera Eu era Eu senti quem era, eu senti Eu senti quem era, eu senti Eu senti quem era, eu senti um inverno vagabundo à tua espera Eu senti quem era, eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu senti quem era, eu senti Um eterno vagabundo à tua espera Eu senti quem era, eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu senti quem era, eu senti Um eterno vagabundo à tua espera Eu senti A sombra do adeus no teu olhar Revela tudo o que eu estava a pensar Não é preciso mais, já entendi É desta que tu vais, sinto que sim As roupas arrumadas tu já tens E um carro à tua espera Se eu sei Que a porta vai se abrir E tudo acaba aqui Depois acabo eu Sem ti também Porque eu morro Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Quando o chamar por ti Como é que eu vou viver, viver assim? Porque eu morro Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Por certo vou morrer, morrer sem ti Sem ti Sem ti Quis pôr-me de joelhos A teus pés Mas em chantagem como Tanta vez Mas nada me valia Eu entendi Por nada deste mundo Ficavas a viver Rescou-me então fingir Estar tudo bem Desejar-te o melhor Que a vida tem E a porta se fechou E então tudo acabou Como eu vou acabar Sem ti também Porque eu morro Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Quando o chamar por ti Como é que eu vou viver Como é que eu vou viver, viver assim? Porque eu morro Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Por certo vou morrer Porque eu morrer sem ti Porque eu morro Porque eu morro Se passa um dia só E não te vejo Porque eu morro Nem ouço a tua voz Quando o chamar por ti Como é que eu vou viver Porque eu morro Porque eu morro Porque eu morro Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Por certo vou morrer Por certo vou morrer Morrer sem ti Porque eu morro Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Quando eu morro Quando eu chamar por ti Como é que eu vou viver, viver assim? Já pensei em parar De correr e acalmar Mas não deu Mas não deu Está em mim Querer o mundo Sou o eterno vagabundo Assim sou eu Assim sou eu Sou 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 como sou Nada mudou Nem vai mudar Sou Sou como sou Onde não estou Eu quero estar As paixões Para mim Quase nunca têm fim Nem adeus Nem adeus Nem adeus Nem adeus No amor Sou assim Nunca se canção de mim Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Sou 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 como sou Nada mudou Nem vai mudar Sou 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 como sou Estou Onde não estou Onde não estou Onde eu quero estar Já pensei Ter mulher Ter um lar A conviver Mas não deu Não, não deu Não, não deu Porque o meu coração É vagabundo Até mais não Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Sou 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 como sou Nada mudou Nem vai mudar Sou 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 como sou Onde não estou Onde eu quero estar Nada mudou Nada mudou Sou 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 como sou Onde eu não estou Eu quero estar Sou 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 como sou Nada mudou Nem vai mudar Sou 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 como sou Onde eu não estou Onde eu não estou Eu quero estar 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 Eu quero estar